Música Eu gostaria de pedir para vocês que me levantassem os seus olhos nesse momento de oração E vamos pedir a Deus que leve o nosso irmão para um lugar abençoado Porque hoje com certeza tem festa no céu Porque nosso irmão se encontra numa morrada Porque o Senhor disse, no meu caso tem muita morrada E com certeza nosso irmão vai ter a sua morrada também Eu sei que é um momento muito triste Ele está aqui com seu coração despedaçado Mas tenha certeza que ele cumpriu a sua missão A cinza do meu filho, o do Roberto É, porque o bisavão dele era doido de tudo isso aqui, né? Era sobrinho Aqui era uma fazenda muito grande E o meu bisa, ele quando vendeu, aí virou esse condomínio Não, pelo amor de Deus Deixa eu terminar a cerimônia, padre Deixa eu terminar a cerimônia Não, não, não posso aceitar Cuida do meu filho, pelo amor de Deus É da cerimônia pra gente Vai, pode deixar isso aqui Não, 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 tchau Deus abençoe vocês Não, não, não Vamos embora Tchau Adeus Minhas irmãs, agora nós vamos dar início ao celebração em memória de nosso amigo Roberto de Oliveira Que acabou de nos deixar Eu sei que neste momento é muito triste perante seus entes queridos, seus familiares Mas depois viemos e para o pão retornaremos Eu sei que na casa de meu pai tem muitas morradas E com certeza nós teremos uma morrada para nosso irmão Roberto de Oliveira Eu sei que a sua mãe, a sua irmã, a sua irmã, a sua irmã, a sua irmã Todos estão tristes neste momento A senhora pode esperar acabar, só um minuto acabar aqui Não, não, não espere não, pode ir embora, pode ir embora O bisavô dele morreu aqui, senhora Não interessa, não é nada meu, pode ir embora Mas ele foi enterrado aqui Não interessa, pode ir embora, pode levar, pode tirar tudo Senhora, não pode falar assim para uma mãe que acabou de perder o filho A casa é minha, se posso, eu quero te dar o ódio pra você. Mas há cem anos atrás não era da senhora, era o terreno. A chapa era aqui, era cinto. Pode tirar e embora, pode tirar e embora. A jorra pode ficar sossegada que é só os filhos. Não vai feder, é só a suja. Não, não, não pode fazer isso. Olha a mãe como chorra. Olha a mãe como está chorrando o senhor. Meu filho, meu filho, desculpa, meu filho. Mamãe, mamãe, desculpa. Eu sei que essa honra é uma honra de comoção onde as pessoas expressam seus sentimentos. Mas nós temos que lembrar que depois viemos e depois voltaremos. Eu gostaria que vocês agora prestassem o seu último homenagem ao nosso querido Roberto Oliveira, que ele acabou de nos deixar nesta manhã. Aqui não vai ficar. Minhas irmãs, nós estamos aqui hoje reunidas para encomendar a corpo do nosso irmãozinho Roberto Oliveira, que nos deixou nesta manhã. Não poderia ter um dia melhor para nosso irmão e se encontrar lá no céu com nosso senhor. Mas a vida é mesmo assim. Se o pão viemos, repara o pão e retornavemos. Oi, vocês podem arrumar um copo d'água? Minha mãe está passando mal aqui, porque a minha gente está lutando. Você lutando o quê? Aqui é a casa do meu filho. Não, aqui era uma fazenda. Aqui era a fazenda do meu avô. Aqui era. Por favor, a gente não vai fazer nada, senhora. Eu queria aqui, juntamente com a família, fazer uma honra só, porque hoje o nosso irmão não vai estar presente mais neste campo material. Eu sei que vocês um dia todos nós estaremos presentes e nos encontraremos lá no céu. Em nome da sua pai, da sua filha e do Espírito Santo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.